Um abraço para você ligado aqui na TV O Estado. Estamos começando mais um 10 na Rede, o programa de esportes aqui da sua TV O Estado. Acesse sempre o estadoonline.com.br. Nesta segunda-feira, destaque para o Campeonato Brasileiro da Série D. O novo perdeu, o colombaense empatou na competição na rodada deste final de semana. Campeonato Brasileiro da Série A, primeira divisão. Então, destaque para o Corinthians, que bateu o Palmeiras e encosta no líder Flamengo, que apenas não, Flamengo não empatou não, Flamengo perdeu para a equipe da Chapecoense ontem em Santa Catarina. Flamengo perdeu o Corinthians e encostou na liderança da competição. Também destaque para a seleção brasileira. A seleção está convocada para a Copa do Mundo 2018. Tite convocou a seleção hoje e você vai saber os detalhes, os destaques, daqui a pouquinho na nossa programação. Também tem aí a rodada do final de semana da Taça SBT-MS Futsal. Foram oito partidas no sábado e também no domingo. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu na rodada aí no nosso programa dessa segunda-feira. E hoje o assunto importante, o assunto de destaque do nosso programa é para o judô, né? Temos atleta de ouro aqui no nosso programa, a Letícia Menino, que competiu na Ginasíade e vai conversar com a gente daqui a pouquinho a respeito de judô para você aqui na TV O Estado. Primeiramente, vamos ao Boa Tarde do comentarista Odair Martimiano. Odair, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde a todos. E estamos aqui para debater um pouquinho sobre a nossa seleção, né? Falta menos de 30 dias, a adrenalina está subindo, o momento está chegando e a convocação foi hoje. Muito bem. Tite convocou hoje a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Daqui a pouquinho os detalhes, as informações para você. O Richard, né? O Richard Lima, nosso companheiro do jornalismo, também participando com a gente hoje aqui. Porque vamos falar de judô. E o Richard sabe tudo do esporte e vai conversar com a gente aqui no 10 na Rede. Boa tarde, Richard. Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no 10 na Rede. Boa tarde, Ricardinho. Obrigado pelo convite. Sabe tudo de judô? Não, vou aprender agora. Com a Letícia Menino. Muito bem. Estamos recebendo a Letícia Menino, atleta de judô, categoria ligeiro, até 44 quilos. Ela participou aí da Ginasíade, que é o maior evento do esporte escolar do mundo, realizado pela Federação Internacional de Desporto Escolar, ISF. A 17ª edição aconteceu entre os dias 2 e 9 de maio, com 17 modalidades ou categorias disputadas aí por 4 mil atletas de 51 países. A Confederação Brasileira do Desporto Escolar é a entidade responsável pela ida da delegação brasileira para o evento. E a Letícia está aqui para conversar com a gente nos estúdios da TV O Estado. Boa tarde, Letícia. É um prazer tê-la aqui para a gente falar um pouquinho de judô. Boa tarde. Agradeço muito pelo convite. Vamos conversar um pouco. Muito bem, Letícia. Vamos animar um pouquinho nessa tarde, né? Porque o pessoal quer saber de judô, as novidades. Quantos atletas o Brasil enviou para essa competição aí, Letícia? Ah, foram muitos atletas. Mais de mil atletas, mais ou menos. O campeonato aconteceu em Marrakech, é isso? Sim, em Marrakech e Marrocos. Lá no Marrocos, adversárias difíceis que você enfrentou lá, Letícia? Sim, todas eram muito fortes e com novas experiências. Teve alguma seletiva antes que te levou até lá? Como que foi esse processo para você representar o Brasil? Sim, primeiro foi a convocação do Estado para eu estar lá na seletiva do dinasiete. Aí foi no país todo, no Brasil todo. E aí eu consegui a vaga para ir para o dinasiete. E quanto tempo de treinamento você teve até conseguir essa vaga aí representando o Brasil? Ah, é muito tempo. Eu fui treinando bastante. Ô, Letícia, você treina em qual academia aqui em Campo Grande, Letícia? No Judô Clube Rocha. Judô Clube Rocha, né? Por falar em Judô Clube Rocha, um abraço especial ao professor João Rocha, né? Felizmente hoje faleceu a professora Rose, né? Ela que é esposa do professor João Rocha. O professor João Rocha que tem uma bela história no Judô, não só aqui de Campo Grande, como também no Judô Brasileiro, né? O professor João Rocha faz parte da Confederação Brasileira, da direção da Confederação Brasileira de Judô. Um grande abraço ao professor João Rocha e para toda a família aí, tem que ter força nesse momento aí difícil, né? Que está enfrentando aí a família do professor João Rocha. Agora, Letícia, o Judô Clube Rocha realmente é um dos primeiros aqui a trabalhar com o Judô. Tem uma bela história, né? E você faz parte dessa academia que é um grande sucesso aqui em Campo Grande, né? Quem que é o seu professor, quem que ministra, quem que te ensina na arte do Judô aí, Letícia? É o Igor Rocha e o Diogo Rocha. Então, tá bom. Professores que com certeza dão toda aquela lição, né? Ensina direitinho aí a Letícia. Tanto é que a Letícia vem se destacando aí nessas competições, não só aqui em Campo Grande, como também no Estado e também nessas competições aí no exterior. É a primeira participação sua em competições de nível internacional, Letícia? Não, já foi a quarta vez que eu fui para um estágio internacional de Judô. Então, tá legal. Há quantos anos você pratica o Judô aí, Letícia? Fazem oito anos. Oito anos já? Oito anos. Então, tá legal. Aí, Richard, oito anos praticando Judô, já participando de competições nacionais e internacionais aí, Richard. Oito anos. E agora, Letícia, como que ficam os seus treinamentos? Tem alguma outra competição que já está em vista aí para você se preparar? Como que está a sua agenda de treinos? Ah, essa semana tem que treinar forte, o dobro, né? Porque sexta-feira eu já viajo o Brasileiro Sub-21. Vai ser em Salvador. Eu vou lá competir. Brasileiro Sub-21 em Salvador, né? Vai ser nesse final de semana agora? Quando que vai ser? Nesse final de semana. Nesse final de semana? Tem adversários já que são adversários difíceis? Já tem aquela rivalidade com você já, Letícia? Sim, tem adversários difíceis, sim. Mas é treinado para ir. E daí, você praticou muito Judô quando você era jovem, né? Bastante. Foi campeão lá na Vila Nasser, né? Isso. Nos eventos que realizavam lá na Vila Nasser, no Santa Luzia, né, Odair? É verdade. Aí, a Letícia é um grande destaque, né, Odair? É, um grande destaque, um orgulho aqui para a nossa terra. Vou fazer uma pergunta para ela. Além do pai-trocínio, existe alguém que te apoie fora academia? Alguém que te ajuda financeiramente a você fazer esses estágios, como você disse, fora do Mato Grosso do Sul? No momento, não. É só o pai-trocínio mesmo? É só o pai-trocínio. Um atleta de nível, né, que já participa de competições internacionais, já está na hora do pessoal abrir o olho, dar aquele espaço, né, dar aquele apoio para essa menina aí que realmente tem muito futuro no Judô, né, Odair? É o que falta, Ricardinho, aqui no nosso estado, incentivo. Aqui está o exemplo que atleta nós temos, condições nós temos, força de vontade nós temos. Então, falta que um empresário olhe um pouquinho mais, né, com carinho para essa safra nova, principalmente essa safra nova que está surgindo agora de esporte olímpico, né, de esporte, mesmo que não seja olímpico, mas que tenha um pouco mais de incentivo, que ajuda, talvez não com dinheiro, mas ajuda de uma outra maneira que possa, né, uma passagem de avião, uma alimentação, uma estadia, quem sabe? Isso é muito importante, né, para, não para o Mato Grosso do Sul, mas a nível Brasil, né, que nós vemos tantos atletas de níveis, de potencial, que ao longo do caminho se perdem, né, por falta de algum incentivo. Ô, Letícia, você se espelha em alguém na prática do Judô, tem aquele atleta assim que você gosta, que você tenta fazer a mesma coisa que ele faz, você tem ou não tem? Tem a Rafaela Silva. Rafaela Silva? Uhum. Por quê? Por quê? Explica para a gente, por que esse, esse, por que você se espelhar na Rafaela Silva? Porque é uma história de vida a história dela, porque é uma, não tem o que falar, é, ela passou por muita coisa, deu a volta por cima, foi lá e foi campeã olímpica e ninguém acreditava nela. Você tem algum sonho no Judô? Se de repente pensa em participar de uma Olimpíada, num evento internacional representando o Brasil, aí, Letícia? Sim, eu penso em ser campeã olímpica. Ô, Letícia, como que é a pontuação do Judô? Nós vimos no, sabemos que, por exemplo, no boxe tem várias formas de ter nocaute, tem infinitos golpes. No Judô, como que é? A gente que acompanha, como só assistindo, a gente veja que tem um golpe que define a luta, né? Qual que é esse golpe? É golpe que chama? Não, é a pontuação mesmo. É o ipom. Quando você derruba de ipom, com as costas totalmente no chão, se dá o ipom e acaba a luta. Esse seria o golpe, esse não tem mais volta. Tem o ipom e, se não me engano, tem o vazário, é isso? Tem o vazário. O vazário, né? O vazário soma quantos pontos na média? É um ponto, né? São um ponto. Então, tá legal. Tá vendo como eu tô entendendo o Judô também, ou daí, Mariana? Dá pra gente fazer uma... Seria uma luta? Uma luta. Então, tá bom. Ô, Richard, mais uma pergunta pra nossa querida Letícia, simpática Letícia, que trouxe a mamãe, trouxe o irmão, tudo pra acompanhar ao vivo aqui, nos estúdios da TV do Estado. Tem mais uma pergunta aí, Richard? É, eu queria, falando um pouco dessa técnica, né, do Judô, o que que garantiu essa vitória lá no Marrocos? Qual técnica? Qual dessa pontuação maior? Foi o ipom, foi o vazário, é isso? Foi o ipom, foi o vazário, o que que... Depende, né? Primeira luta eu finalizei a menina, fiz uma cheve de braço, ela bateu. Aí foi o ipom. Daí, na segunda luta, eu fiz o vazário e consegui manter até o final da luta. Então foram duas lutas, a Tessa conseguiu a medalha de ouro. E uma luta dura? Quatro minutos. Quatro minutos. Terminando o empatado? Vai pro Golden Score, que é a pontuação de ouro. É a... é a prorrogação, André. É a prorrogação. É esse score aí, é a prorrogação. Aí dá cinco minutos a mais, né? Não, vai até alguém pontuar. Vai até alguém pontuar. Quer dizer que pode durar dez, quinze minutos, então, esse... Pode. Esse momento extra aí. Pode. Que legal, André. Na nossa luta, com certeza, né, que a gente vai durar muito mais de quinze minutos. Até porque, até eu aplicar o ipom em você vai ser difícil, né? Vai ser meio complicado. Muito bem, quero agradecer a presença da Letícia Menino, né, campeã de judô, né, campeã internacional aí, representando o Mato Grosso do Sul, representando o Brasil no Marrocos, né, agradecer o Richard também pela participação aqui, né, e o espaço tá sempre aberto, viu, Letícia? Se você tiver ganhando mais uma competição, você entra em contato com a nossa produção aqui, tá bom, Letícia? Ah, pode deixar. Eu que agradeço muito pelo convite, viu? Richard, foi um prazer ter ele aqui, Richard. Foi um prazer, Ricardinho, obrigado, parabéns, né, pra Letícia por essa vitória, tá representando aí não só o nosso estado, mas o nosso país numa competição tão importante, que é esses Jogos Escolares Mundiais aí. Parabéns, Letícia, e obrigado, Ricardinho. Ô, Richard, você vai aprender futebol também, tá? Você vai ser campeão de futebol, já temos um campeão fraldinha, você vai aprender também, vai ser campeão aí nos bairros de Campo Grande, vou colocar você no time lá da Vila Nasce, pra gente debater futebol aqui com você, campeonato brasileiro, convocação de seleção brasileira também, tá bom, Richard? Um abraço, foi um prazer tê-lo aqui, tá, Richard? Um abraço, Ricardinho, obrigado. Muito bem, aí o nosso primeiro bloco falando um pouquinho do esporte amador, o judô foi destaque, E pra encerrar o primeiro bloco, vamos à rodada da Taça SBT-MS, nesse final de semana, a rodada que aconteceu no ginásio do Colégio ABC. Vamos acompanhar como foi. O fim de semana foi de festa nas arquibancadas e muitos gols dentro de quadra, para a garotada das categorias Sub-9 e Sub-13 da Taça SBT-MS de futsal. Sábado, jogando pela categoria Sub-9, mais uma goleada na escolinha Perezinho. O time fez 5 a 1 na Fundesg de São Gabriel do Oeste e abriu vantagem na liderança do Grupo A. O Nova Geração, da cidade de Camapuã, estreou com derrota para o Chelsea Brasil por 3 a 0. Derrota que serve de lição para o time, de acordo com a técnica Tatiane Pereira. O primeiro jogo, agora é aprender com os erros, consertar e vir melhor para o segundo jogo. Viemos atrás desse resultado, um resultado positivo, atrás do resultado positivo, para que a equipe voltassem contra as vitórias. Na categoria Sub-13, o Colégio ABC teve dificuldades para vencer o Nova Geração de Camapuã por 1 a 0, com esse gol de Eduardo, aos 5 minutos do primeiro tempo. O time da EFA, de Dourados, mostrou força no esquema ofensivo e atropelou o Alexander Fleming, vencendo por 9 a 1. Sempre bom começar com uma vitória na estreia, né, e tirar aquela pressão. Graças a Deus, podia ajudar a minha equipe aí, com os gols. Na próxima partida, vamos tentar manter o mesmo ritmo. E é isso aí. O Tecol Salisianos venceu a Fundesg por 3 a 0. Guilherme, com dois gols marcados, foi o atilheiro da partida. Jogos que movimentaram a rodada de sábado e atraíram bom público ao ginásio do Colégio ABC. No sábado, a gente teve a proposta de colocar as equipes do interior para vir com as duas equipes, o Sub-9 e o Sub-13, e também as equipes de Campo Grande, né, onde o pai consegue vir, é nesse horário das 18 horas, e prestigiar. O domingo começou com o Pinheiros de Ribas e Santa Rita Hortifruti, partida válida pelo grupo D da categoria principal. O Pinheiros abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com esse gol de Wagner, em jogada ensaiada. O Santa Rita Hortifruti empatou no contra-ataque com o Murilo, aos 19 minutos. Com o resultado, as duas equipes somam quatro pontos na taça SBT-MS. A gente está lutando forte para isso, para a gente chegar, mas a dificuldade que a gente está tendo lá em Ribas, para até se locar aqui em Campo Grande, mas graças a Deus, com a força de todo mundo aí do grupo, do Jacão, a gente está chegando aqui, se Deus quiser, a gente vai chegar até na final aí. O Pinheiros da capital mostra que vive bom momento no grupo E da categoria Sub-13. Com gols de Thiago e Esley, no primeiro tempo, o Pinheiros garantiu a vitória diante do EFARTE Círculo Militar, e agora soma seis pontos e permanece na liderança da competição. Valendo pela categoria Sub-9, o Colégio ABC não deu espaços ao AFA de Dourados e venceu com facilidade. O placar foi de 4 a 0 e o atireiro do jogo foi Guilherme, que fez dois gols. Antônio e Nicolas completaram para o Colégio ABC. Bom público, gols e grandes jogos. Os ingredientes da taça SBT-MS, que mais uma vez ajutou o futsal no fim de semana. Bom jogo, jogos disputados, nós já estamos aí com a Copa se encaminhando para a segunda fase, então os jogos ficam mais disputados e os resultados são importantes para buscar essa classificação.